Música Já está aqui A gente vai passar em um período de linhas que vai passar aí, calça aí Música 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 Sim, sim. A linda A linda A linda A linda É isso aí. Oi! Quanto a pau, está agora! Tá bom! Ninguém vai anunciar. Não vai estar aqui, não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Não pode ir, não pode ir. Não vai estar aqui, não vai estar aqui. o o o o o o Aleluia 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 Aleluia